Provocou, agora aguenta. Thiago Galhardo tirou essa bola pra lateral. Comemorando a cara do adversário tirando onda. Mas por essa ele não esperava. No mesmo lance na cobrança de lateral, bola na área e gol do Ceará. Com direito a comemoração do Cristiano Ronaldo e tudo. É, Thiago Galhardo, faz parte do futebol.